A Bataraça A Bataraça, a Bataraça Cadê minha galinha, a Bataraça A Bataraça não está Cadê minha galinha, a Bataraça A Bataraça, a Bataraça Cadê minha galinha, a Bataraça A Bataraça não está Está no meu balcão? Não tá Está no meu caminhão? Não tá Andando com o Zinão? Não tá Não tá, não tá, não tá Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está com o bezerro? Não tá Comendo no celeiro? Não tá Está no chiqueiro? Não tá Não tá, não tá, não tá Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Na rádio eu tinha um pinto Na rádio eu tinha um pinto Na rádio eu tinha um pinto Na rádio eu tinha um galo Na rádio eu tinha um galo Na rádio eu tinha um galo Na rádio eu tinha um pinto 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 Na rádio eu tinha uma bomba Na rádio eu tinha uma bomba E a pomba ru, peru, blu, 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 galo, coro, cocó e gali, acó O pintinho, pio, e o pintinho, pio, e o pintinho, pio, e o pintinho, pio Na rádio tinha um gato, na rádio tinha um gato E o gato meão, e a pomba ru, peru, blu, blu, galo, coro, cocó e gali, acó E o pintinho, pio, e o pintinho, pio, e o pintinho, pio Na rádio tinha um cachorro, na rádio tinha um cachorro Um cachorro, uau, uau, e o gato meão E a pomba ru, peru, blu, blu, galo, cora, 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 Na rádio eu tinha um bode, na rádio eu tinha um bode E o bode pé e a cabra mel e o cachorro uauau E o gato miau e a pomba ru e o piru glu 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 Galo coro cocó e o galinha cor e o pintinho pio E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio Na rádio eu tinha uma vaca, na rádio eu tinha uma vaca E a boca má e o bode pé e a cabra mel e o cachorro uauau E o gato miau e a pomba ru e o piru glu 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 Galo tóra péroe. Galo tóra péroe. Opiti,ERE전 понимаю. Eu peito a péroe. Upiti,EREVISION WEU. Upiti,EREVISION WEU. Upiti,EREVISION WEU. Na Rádio tíumboi. Na Rádio tíumboi. Eu, yön Cori, yön Jovemboi. Eu, quem moro. Eu, ooru b Dale, Kenner, Chumou, ow, inb gepho mio. Qué bom bá-ru. Uperi, blu, bleu. Galo tóra péroe. Galo tóra péroe. Galo tóra péroe. Galo típicoe, HUPLI huge 있잖아요 we都有. Na rádio ti é um trator, na rádio ti é um trator E o trator, brummi trator, brummi trator, brummi o pintinho Oh, oh, oh! Oi, oi garoto, eu sou Dona Barata Estou um pouco manca, mas me ligo Porque eu gosto muito de dançar Vamos dançar um pouquinho? Vamos, vamos dançar! A Dona Barata comprou um calção engraçadinho Toda cheia de botões, enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado, diziam os ratinhos Mas ela não ligava, nem propinha dos passarinhos Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás Você gosta de dançar Você gosta de dançar comigo? Legal, hein? Muito bom! Vamos, vamos dançar! A Dona Barata A Dona Barata comprou um calção engraçadinho Toda cheia de botões, enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado, diziam os ratinhos Mas ela não ligava, nem propinha dos passarinhos Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás Dona Barata, Dona Barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás Toma barata, toma barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As tomas de atrás Toma barata, toma barata Já não pode caminhar Que viva os noivos! Viva! O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru, vem pro moninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru e caço contigo O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru, vem pro moninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru e caço contigo O peru e a perua vão se casar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru, vem pro moninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru e caço contigo Eu sou peru e caço contigo O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos nos desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos nos desejar Ei peru vem pro muninho Venha alinhar comigo Vem e seja meu marido Eu sou o peruca, sou contigo! Vem e seja meu marido Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca, é bela O leite dela é cremosa Mas que vaca tocha-mosa Colom, colom Colom, colom Comprei o chocalho pra ela Ficou tão bonitinho nela Ela passeia pela pradeira Matando um monte de brincadeira Colom, colom Colom, colom Que felizes nós seremos Quando voltes pro meu lado Com teus beijos, os teus beijos Vida minha, que ilusão Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca, é bela Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca, é bela Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca, é bela Mas que vaca tocha-mosa Colom, colom Colom, colom Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca, é bela Não é pequena? Tem um pouco você pode depender da minha Mas... Meu cavalo, meu bretão, é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Tudo que semeia a colheita Sem horários e sem preguiça Leva a gente na escola, leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriguinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão, é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa o trator quando não liga Ele é tão forte, como é que pode? Leva a gente na escola, leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriguinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão, é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Se um dia ele fica velhinho Vamos cuidar dele com carinho Leva a gente na escola, leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriguinha, como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Croque, 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 croque Croque, croque, croque O sapo pula, 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 entrou lá na minha casa Da porta da cozinha, foi atrás da criançada O bó soltou um grito, pois estava bem deitada O sapo deu um salto bem em cima da almofada Pula, 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 faz pirula O sapo pula de casa, pula, 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 pula Pula, 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 pula e faz pirula O sapo pula de casa, pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapo não veio um pixo no olho sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar O sapo pula, 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 só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto, tocou como na fogueira Mamãe caiu na cama e a titia da janela O sapo pula, 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 madeira e cadela Pula, 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 faz pirula O sapo lá de casa, pula, 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 pula Pula, 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 faz pirula O sapo lá de casa, pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapo não veio um pixo no olho sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Olha só que confusão Meu cachorrinho foi embora A vovó tá grisando Mas eu gosto pro sapinho Tá me piscando Como é lindo O sapo pula, 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 só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto, tocou, corrom na fogueira Mamãe caiu na cama e a titia da janela O sapo pula, 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 madeira e cadela Pula, 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 faz pirula O sapi lá de casa, pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula e faz pirula O sapi lá de casa, pula, 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 pula Croque, 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 croque Mas que sapo não veio um pixo no olho sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Croque, 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 croque Mas que sapo não veio um pixo no olho sem parar Croque, 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 croque Que baita confusão foi me arrumar Croque, 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 croque Mas que sapo não veio um pixo no olho sem parar Croque, 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 croque Miranda, a coruncha e Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão A bolinha saltitante chama a sua atenção Eles olham pelas dúvidas com intelectual desprovação Miranda, a coruncha e Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão Críticos com ideias fixas Olhando sem boa intenção Rindo sempre da bolinha Mostrando o futuro que eles são Miranda, a coruncha, Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapom e patapim, patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão O tempo passa e eles sempre Dizem que não, que não, que não Sem perceber o jogo de pingue-pongue-patapim Já faz ano e meio que acabou Miranda, a coruncha, Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapim, patapom e patapim, patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão E patapim, patapom e patapim Patapom, mirão e Miranda, Miranda e Mirão A lua 3 O tengo que dará, me subi até la pica Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E se vence a aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou E se vence a aranha subia pela pica Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E se vence a aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica Chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou Bem cedinho de manhã Quando vai sair o sol Todos juntos na fazenda Inventam uma canção Uh, 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 uh Quem canta é a vaca Com o seu chapéu azul iemandicado Cor, co, co, devastating Go, co, co, Brazil Diz a galinha falando alto Na varanda do amôro I OMY Os pintinhos amarelos são os que cantam assim Mê, mê, mê É a ovelha que ouvimos, ela pula só em pé Quá, quá, quá Os patinhos na lagoa começaram a cantar I, pi, pi Na ponta daquele cai e o cantão roxinou feliz Pro, pro, pro Diz o sapo todo verde que falava sem parar Oink, oink, oink Um porquinho divertido cantando a mesma canção Quando cai o sol quentinho Todo mundo vai dormir Mas tem alguém que nessa noite Não para de cantar O galo prego foi dormir O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu cló, cló e cló O sol não saiu porque não ouviu Eu conheço outro galo prego E é igual de preguiçoso O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando pintas pintor O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando pintas pintor O galo prego não pinta Pintando pintor Pintas pintor O galo prego não pinta 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 Quando o galo prego não pinta Se o galo prego não pinta Pintas 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 pintadas O galo prego não pinta Três porquinhos desobedientes A mamãe disse que não Foram longe de passeio Foram pra longe sem permissão Veio o lobo e comeu Um porquinho, um safadinho De uma mordidinha só O rapinho ele tirou E safadinho, rapinho de ratinho Porquinha, porquinha Foi passear Naquela fazenda E começa a cantar Oim, 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 oim Porquinha, porquinha Foi passear Chega o patinho E começa a cantar Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, 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 qua Porquinha, porquinha Foi passear Chega a vaquinha E começa a cantar Porquinha, porquinha Foi passear Chega uma ovelha E começa a cantar Porquinha, porquinha Foi passear Chega o seu galo E começa a cantar Qui, 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 qui Qui, 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 qui Look Porquinha, porquinha Foi passear Chega o papaga E começa a cantar Porquinha, porquinha Chegou de passear Cansada e deitada E apagou Seis patinhos eu conheci Cortos, magros e claros vi Tinha um muito especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac A galinha pintadinha E o galo carejou A galinha usa saia E o galo paletou A galinha ficou doente E o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era o pírio A enfermeira era o urubu E a agulha da injeção Era a pena do pavão A galinha pintadinha E o galo carejou A galinha usa saia E o galo paletou A galinha ficou doente E o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era o pírio A enfermeira era o urubu E a agulha da injeção Era a pena do pavão O doutor era o pírio 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 A agulha da emjeção Legenda Adriana Zanotto